É, Padre Esmai, tem um homem ali olhando pra nós, quem é aquele cara ali? Aquele ali é o Padre Léo. Ah, o que tem ele? Chicão, o Padre Léo que fundou a Comunidade Betânia. E olha, sabe qual é um dos grandes valores que ele deixou pra Comunidade Betânia? Qual? Esse que nós estamos aqui, ó, a mesa. Por quê? Porque a mesa é um local da gente sentar, se reunir para almoçar, tomar café, para jantar. E muitas famílias estão dilaceradas, querendo ir pro quarto, fica um na sala, outro no quarto, outro na cozinha. E assim vai, não se reúne para conversar, esses valores de estar unidos ao redor da mesa. Ah, e o Padre Léo gostava disso, é? De ficar do lado da mesa, todo mundo? Sim, outra coisa, não pode ficar sentado no mesmo lugar não. Sabe por quê, Chicão? Não, por quê? Porque isso quer demonstrar a capacidade de não se abrir ao outro, de ficar sempre do mesmo jeito, de não se colocar ao movimento de mudança. Ah, então eles não podem sentar todo dia no mesmo lugar? Não, não pode não. Eles sempre têm que estar em rodízio, se encontrando com os outros irmãos ao redor dessa mesa. Seja nessa mesa, seja na outra mesa, todos os dias e todas as refeições, eles têm que mudar de lugar. Que legal, que bacana, né? E lá dentro de casa tem gente que fica na frente da televisão, assistindo tudo, no celular, né, e fica fora da família, não tem esses valores, né? É, você é assim? É, eu... Não, não sou não, não sou não, não sou não. Olha lá, gente, viu os valores que tem em Betânia? Portanto, ó, adquira esses conhecimentos no seu coração. Tchau!